Essa semana o aborto foi descriminalizado na Colômbia e tem muita gente perguntando por que foi permitido até 24 semanas? Não seria muito tempo? Pois a gente foi perguntar para o maior especialista no assunto do Brasil, a Débora Diniz. Especialmente para as meninas isso é fundamental, porque o incesto, o crime de violência sexual na casa, ela demora para conseguir ser identificado, notificado, cuidado. E disse, mas olha, nós vamos introduzir aqui um princípio, que é a ideia de autonomia, isso é introduzido nessa tentativa de aceitar o pedido da causa justa e emitir um julgamento, que é o da autonomia. Então eles decidem 24 semanas. E 24 semanas por uma interpretação da corte, e que há um debate científico em torno, que seria o momento da viabilidade fetal fora do outro.